Eu quero o Senhor, entra no teu barco, navegar no mar do teu amor, ser conduzido pelas águas tranquilas, até o trono do nosso Criador. Refrigera, Senhor, a minha alma, purifica, Senhor, o meu ser. Me eleva ao monte e me acalma, renova cada dia o meu viver. Recarrega-me com a colheria, rega-me com teu imenso amor. Refrigera, Senhor, a minha alma, purifica, Senhor, o meu ser. Me eleva ao monte e me acalma, renova cada dia o meu viver.